E aí, galerinha, beleza? Brizzy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile. Peço pra você, pessoal, já deixando o likezão aí, você que é inscrito, mito, já tô ligado que já deixou o seu like antes mesmo de ver o vídeo. Mas você que ainda não deixou, deixa o likezão nesse vídeo, galera, vamos que vamos. Galera, essa daqui é a box que vai vir no domingo aí, o que é uma das melhores box aí de Clube Selection que já veio, né? O Bayern de Munique fazia tempo que não vinha, hein, como Clube Selection, é parceiro da Konami, fazia um tempinho, hein? Agora veio duas de vez, né? Uma box grátis e agora vem a por moedas, né? Que é nesse domingo às 23 horas, beleza? Lembrando, os overais aqui ainda não saíram os overais máximos, só saem no domingo, como a gente já tá acostumado. Então bora fazer aqui uma análise de acordo com o que temos, beleza? Tá aqui, primeiramente, Thomas Miller puxar a marcação, estilo de jogo igual do Firmino, né? Quem tem o Firmino aí sabe como é que é o estilo de jogo puxar a marcação, é aquele cara que sai mais da área. Mas joga ali de SA, meio atacante e de ponta a direito, Thomas Miller. Destaque pro seu talento ofensivo, de 84, controle de bola de 80, a finalização de 83. Eu tenho a versão do Thomas Miller, jogador de infiltração, beleza, galera? E é muito bom sim, beleza? Muziala é o próximo aqui da nossa lista. Jamal Muziala, essa versão aqui tá como armador criativo. A sua versão que tá aí no POTW tá como jogador de infiltração. Destaque do Muziala é aceleração de 84, controle de bola de 84, drible 85, condução firme 88, passe rasteiro 81, beleza? E suas habilidades ali, que ele tem o toque duplo, efeito de longe, passe de primeira, controle com a sola e super substituto. É uma das habilidades aí que a galera mais curte, beleza? Aqui é o queridinho, Delete. Tá aí o Delete aí, provocador. Eu tenho a versão do Delete, é muito bom, realmente, o zagueiro é excelente. E a galera também curte demais o Delete. Talento ofensivo, 81, dedicação 83, desarme 83, agressividade 81. Promete, cara, essas habilidades aqui, tudo passar de 90. Se a Konami, né, mandar uma ficha aí digna, né? O Delete vai ser muito bom, cara, muito bom mesmo. Aí tem cabeceio, interceptação, bloqueador, enfim. Aí tem todas as habilidades aí de marcação, o Delete. 1,88, zagueiro com uma boa estatura, né? E vai ser o alvo aí de muita gente. Outro também aqui que vai ser o queridinho da galera, eu tenho certeza. Joshua Kimmich, rapaz, o Joshua Kimmich é completo, hein, galera? Joga de volante, MLG, meia atacante, lateral direito, sem perder o verão. Ele tem um passe alto de 8,4, passe rasteiro de 8,4, 8,3 de condução, controle de bola de 84, dedicação defensiva de 8,4, agressividade 8,2, resistência 8,4. É completasso Kimmich, pessoal. Ele tem liderança, controle de cavadinha, espírito guerreiro, interceptação, passe de primeira, passe na medida, cruzamento preciso, carrinho. É completasso Kimmich, né? Por isso que a galera curte demais. Outro aqui que é uma opção que a galera vai curtir bastante, tenho certeza, porque é zagueiro defensivo, né? Aquele lateral que não sobe. Principalmente aquela versão da França, muita gente usa até hoje, que a Konami deu grátis, né? E agora vem um aí do Clube Selex, o Seis Pavard. Vim é bom. A galera vai curtir bastante. Aqui, no nível inicial, ele já tá com um talento ofensivo ali de 82, que é muito bom. O desarme tá 76, dedicação tá 76, cabeceio tá 77, enfim, tem até passe, né? Enfim, ele joga de zagueiro e de lateral direito sem perder o verão aí, o Pavard, beleza? Uma opção aqui também pra quem joga com pontas, né? Muita velocidade, o manézinho. Lembrando, o mané também não joga só de ponta, né? Joga de ponta esquerda, de SA, de centro avante e de ponta direita. Então o manézinho aí é um multifunção ali no ataque, então a galera curte bastante o mané. Ainda mais que ele tem um toque duplo, tem aí o volta pra marcar que ajuda também ali pra ajudar na marcação, na recomposição ali do time. Tem uma velocidade de 88, aceleração de 86, tudo no nível 1. Equilíbrio de 82 e resistência 83. Manézinho aí, uma excelente opção ali pro ataque, né? Aqui, meu amigo, é um dos melhores da posição. João Cancelo. E você usa ele de lateral direito e de lateral esquerdo, que o cara mantém a mesma qualidade. É um lateral ofensivo, né? Na verdade, é um lateral atacante, mas quando eu falo um lateral ofensivo, é aquele lateral que vai apoiar, né? Então ele é um ótimo lateral aí pra quem joga com 5 zagueiros, que é aquele lateral que sobe bastante e sobe com qualidade, né? E o João Cancelo já vem com a velocidade de 81, aceleração de 80, resistência 85, passe alto 85, curva 84. Ele tem toque duplo, elástico, interceptação, chapéu, carrinho. É completasso o João Cancelo. Ele ainda joga de MLD, né? Pra quem quiser ele mais avançado ainda. É um lateral de qualidade, né? Pra quem ainda busca um goleiro aí, aqui tá uma excelente opção. O suíço, menino, Sommer. Já veio aí pro contrato selecionado, duas vezes, se eu não me engano. Se eu não me engano, né? Foi. Ele veio na Copa do Mundo e veio naquele contrato selecionado das grandes transferências, que foi quando ele saiu do Borussia Mönchengladbach e foi pro Bayern de Munique, né? Isso? Então bora lá. Ele vem com talento já 8-2, reflexo 8-4, impulsão 8-1. Esses são os destaques pra ele no nível 1. E tem um arremesso longo do goleiro e tem uma reposição baixa, né? O menino Sommer. E aí, galera? Deixa aí nos comentários de quem você vai em busca. Do Sommer? Do Kimish? Do Menino Delite? Quem é sua opção favorita? Ou até mesmo o João Cancelo. Deixa tudo aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo, galera. Até lá. Valeu e fui! Fui!